Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós temos um novo episódio do Edu Responde, onde eu escolho três perguntas que vieram lá do meu Instagram, escolho para poder falar de forma mais aprofundada aqui no YouTube. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E no episódio do Edu Responde dessa semana, nós iremos falar sobre farinhas para diabéticos, quais são as farinhas mais interessantes, quais a gente pode misturar, quais a gente precisa utilizar mais vezes ao dia. Iremos falar também sobre um valor de hemoglobina glicada em um paciente diabético tipo 2 em 7.2. Será que esse valor é um valor interessante? Além de também falarmos sobre a sardinha. Será que um diabético pode consumir? Em quais situações o diabético precisa evitar? Três excelentes conteúdos, então aproveita, assista até o final e eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número um, ela é a seguinte. Edu, as farinhas de banana verde, a farinha de maracujá e a de berinjela pode ser utilizadas, misturadas? E a resposta é que sim, com certeza, fazer um mix de farinhas low carb é a melhor estratégia para você ganhar maior quantidade de fibras nas suas refeições e também para que você possa ter uma quantidade de bons nutrientes para o seu dia a dia. Se você substitui, por exemplo, uma receita que vai farinha de trigo por um mix de farinha de berinjela, farinha de semente de abóbora, farinha de maracujá, farinha de banana verde, a gente já consegue ter uma qualidade alimentar infinitamente melhor e muito mais satisfatória para poder controlar o seu diabetes. Então, a gente tem que entender alguns pontos. Esses três tipos de farinhas que foram citadas na pergunta, elas são farinhas low carb, então elas são muito bem-vindas para a sua rotina. Você pode fazer, por exemplo, uma receitinha de pão low carb, uma receitinha de bolo low carb, também pode estar utilizando na sua salada verde para poder dar uma implementada na questão de fibras, na questão de sabor. Então, você pode e deve utilizar essas farinhas. E respondendo a pergunta, ela pode sim ser utilizada em forma de mix, você pode utilizar um pouquinho de cada e assim você ganha mais volume e pode utilizar nas receitas do seu dia a dia. Então, utilize, use da sua criatividade, faça receitas de bolo, receitas de pães, também acrescente ao seu dia a dia um iogurte natural, acrescente também na salada e assim você terá uma capacidade em acrescentar fibras à sua rotina que facilitarão o melhor controle do seu diabetes, evitando assim o pico da glicemia e consequentemente você consegue ter uma alimentação mais inteligente e assim você pode perder peso e com a perda de peso você irá perder também resistência à insulina e consequentemente a sua glicose tende a se estabilizar de uma maneira muito mais eficaz e muito mais importante para o seu tratamento. Então, utilize sim, sempre. E a pergunta de número 2, ela é a seguinte. Edu, minha glicada deu 7.2. É um valor muito ruim? A resposta é que 7.2 para uma hemoglobina glicada é um valor que você pode melhorar. Está longe de ser um valor onde possa causar, por exemplo, um aparecimento de complicação, mas também serve de alerta, pois se você não conseguir melhorar a sua alimentação, acabar escapando muito na questão do consumo de carboidratos, poderá elevar essa hemoglobina glicada e consequentemente, quando você realizar o exame novamente, essa glicada pode estar em 9, em 10 e esse valor é sim muito perigoso, pode desencadear o aparecimento de complicações a médio e longo prazo. Mas, se você está com uma glicada em 7.2 e continuar se cuidando, se alimentando melhor, acrescentando atividade física à sua rotina, tomando os medicamentos nos horários corretos, você conseguirá reduzir essa glicada para 6.5, 6.0, que são valores muito bons para que você possa viver em equilíbrio, viver em harmonia com o diagnóstico do seu diabetes e, consequentemente, evitará o aparecimento de complicações a médio e longo prazo. Então, nós temos que ter essa consciência. 7.2 está longe de ser um bom valor, mas também está longe de ser um valor que trará malefícios para o seu tratamento. O que a gente precisa tirar de lição desse valor é que podemos melhorar, podemos encaixar uma alimentação ainda mais interessante, uma alimentação mais baixa em carboidratos, no caso, a alimentação low carb. Eu tenho certeza que você irá conduzir o seu diagnóstico, a sua hemoglobina glicada em valores cada vez melhores e, consequentemente, manterá bons valores para se viver livre de qualquer possível complicação. Tá ok? Agora, vamos para a pergunta de número 3. Edu, sou diabético tipo 2 e a nutricionista proibiu o consumo de sardinha. Por que isso? Primeiramente, eu não estou aqui para poder falar que um profissional está certo ou errado ao prescrever algo. Então, a gente tem que entender alguns pontos diante do consumo de sardinha. Se você possui ácido úrico elevado, possui gota, você provavelmente terá que ter uma restrição maior em relação ao consumo deste alimento. Então, a gente tem que entender alguns pontos dentro dessa limitação em consumir a sardinha. Se você, como eu mencionei anteriormente, possui gota, possui ácido úrico elevado, é interessante mesmo que você evite. Caso você não tenha ácido úrico elevado, você pode consumir sem maiores problemas. A sardinha é uma boa fonte de proteínas e também uma boa fonte de gorduras, possui ômega 3 e ela possui benefícios que são interessantíssimos para quem tem diabetes na questão do ômega 3, na questão da proteína, na questão das boas fontes de gordura que ela possui. É claro, a gente não deve consumir em excesso. A gente não deve consumir, por exemplo, com alguma fonte de carboidrato, como, por exemplo, um arroz branco em excesso, senão irá trazer malefícios para a sua glicose. Provavelmente a sua glicose irá subir muito se você consumir muito arroz branco em excesso. Mas em relação ao consumo de sardinha, você pode consumir sim, você deve consumir, é uma excelente fonte de proteína, te deixará saciada por maiores períodos e assim você consegue ter maior variedade nas suas refeições. Você pode acrescentar a ela, por exemplo, no seu jantar ou pode acrescentar, por exemplo, no seu almoço. E assim você varia as suas refeições, não enjoa facilmente dos alimentos que você coloca no seu dia a dia e, consequentemente, irá criar uma rotina de uma refeição mais interessante, uma refeição mais inteligente que favorecerá um bom controle do seu diabetes e fará com que você faça essas trocas inteligentes, por exemplo, o arroz branco, deixe de lado acrescentando maiores fontes de proteínas e, consequentemente, o tratamento do seu diabetes será muito mais interessante. E essas foram as três perguntas que eu escolhi a dedo para poder estar respondendo para vocês no episódio dessa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, de também se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de mandar esse conteúdo lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook e assim o canal Edu Diabetes continuará sempre crescendo e eu posso estar aqui sempre motivado em trazer conteúdo de qualidade e, consequentemente, eu tenho certeza que você sairá daqui cada vez mais capacitado em conseguir tratar o seu diabetes da melhor forma possível. Aqui ao lado, eu irei deixar outro super conteúdo para você continuar aprendendo sobre diabetes, não deixe de assistir e eu tenho certeza que você irá aprender cada vez mais. Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.